E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alex Breder do Mining Tips, inglês para mineração. E eu quero agradecer ao pessoal do Mino Mining Innovations que me convidou para palestrar no Interconnect Mining Experience, o primeiro congresso totalmente online sobre o tema mineração. E a minha palestra lá vai ser Comunicando a Inovação. Você vai ver como é importante que a comunicação esteja aliada a uma visão inovadora, a uma visão de inovação real, ok? Então te vejo lá, 26, 27 e 28 de maio, Interconnect Mining Experience, beleza? Grande abraço e sucesso!